Page up. A gente estava falando a respeito das classes, da nova classe aqui no chat, né? E o René está falando que a raça nova ser mais classes, né? Só que não pode. Infelizmente, a gente só pode ser a mesma. Isso é triste, cara. Isso é triste, René. Cara, esse lugar aqui está promissor, hein? Para quem não está contextualizado, eu parei de jogar antes de lançar essa parte aqui da expansão. Então é a primeira vez que eu estou fazendo, tá ligado? Eu encontrei este reino do conhecimento e das maravilhas. Firim? E aí, Firim? O que é para eu fazer aqui? Eu não posso morar na montaria? A vibe de... É, mano. A vibe de Zeret é mais natureba, né? Olha que top. Corte era um clima mais pesadão mesmo. E esse transmog aqui de PVP está combinando, hein, velho? Esse foguinho, pá. O tipo de construção é esse. Em tudo, vai me procurar entrar. Eles se chamam Automas. São exeladores de Zeret Mortes. E os primogênitos. Cara, esse mapa está da hora, velho. Já estou... Nossa, abriu um portão aqui, mano. Beleza. Cadê esses Automas, mano? Que eu não estou vendo nenhum ainda. Ah, esses aqui? Deixa eu ver. Fala Automa! Near Automata. É! Da hora, hein, velho? Ah, tem uns negócios aqui para pegar, ó. O que é isso, mano? Ixi! Dá para pegar uma bica na bolinha ali, mano. Não sei nem o que é aquilo. Fala, Joseph. Seja bem-vindo. Esse mog já veio junto com o Spat, por isso que combina. Sim, mano. Bota fé. Bota fé. É isso mesmo. Foi feito pensando nisso, né? Cadê o mapa? Ah, é um mapão. E aqui está a Raid. Oh, nice. Nossa, olha. Entrei aqui pegada Legion. Pegada Vindicar, mano. Nossa, já tomou um golem na sua cara. O jogo já te taca um inimigo assim, sem falar nada, tá ligado? Ele já pega e fala, Tome esse boss para você enfrentar. Mano, eu estou querendo fazer Raid, velho. Meu Deus, bom dia, Batariel. Seja bem-vindo. Parei antes desse patch também. Para mim é tudo novo. Mano, então. Exatamente. Parei nessa vibe aí. E agora tudo... Cara, é por isso que eu estou animado, tá ligado? Mano, fazer coisas novas no... É muito legal. Por isso que a galera fica feliz com novas expansões. Né? Porque querendo ou não, é toda uma vibe nova de conteúdos e pá. Olha pra você ver. Isso aqui já vai me fazer viciar no game de novo, tá ligado? Você disse que os automãs iam nos ignorar. Contanto que vocês não os irritassem, e vocês irritaram, sugiro que tomem mais cuidado. Depois dá uma olhada nos tier sets, mano. Demorou. Eu consigo ver o meu aqui, né? Por exemplo, tier sets, você fala de PvP? Série de Shadowlands. Aí tem as do Sacrário. Do antes do Sacrário já foi. Eu achei... Cara, esse do mítico aqui da Raid eu achei bonito, velho. Mas os outros... Ó, o normal, meu Deus do céu. A gente vai ter que ir pelo poder mesmo, porque pelo... Bom, vamos fazer essas missões aqui, guys. Começar matando os autômatos. É autômatos que chamam? Eu tenho que tomar cuidado que eu acredito que eles devem dar um daninho da hora. Lá em... Lá em Shadowlands. Lá em Shadowlands. Lá nos mapas de Shadowlands eu já tava... Apanhando pra porra. Ah não, foi de boa. Foi... Safe-zada. Nossa. Fala, Matheus. É... Eu só queria meu Evoker pra ontem. Sério, mano. Eu ia criar um Evoker-zada? Puts, vai ser difícil eu aprender a falar Evoker, viu, mano? Porque toda vez que eu penso em falar Evoker, eu falo Invoker. Meio Invoker. Com o meu Invoker. Pessoal louco dos Mog. O massa é que tu não precisa raidar Mítico pra pegar o Mog de Mítico. Tá zoando, mano. Como é que faz isso? Não precisa raidar Mítico pra pegar o Mog de Mítico? Mas já tem isso já, René? Cara, eu já tô batendo 2k e 500, hein, velho? Com a skill do Pacto ali... Tá começando a ficar... Ficar maneiro. Você pode aprimorar os itens agora do HC pro Mítico. Do normal pro Herói. Mas eu posso pegar um item do normal, aprimorar pro Herói, depois pegar o do Herói e aprimorar pra Mítico? Você faz todos 7 Míticos sem raidar Mítico. Cara, que da hora isso, mano. Eu não acredito. Porque eu não sou uma pessoa que raid a Mítico, né? Eu sou uma pessoa que raid a Herói no sacrifício. Não pode aprimorar, não. Tá errado isso aí. Ô, Léo, e aí? Explica pra nós como é que é o esquema. Sim, tu faz 15 na semana, pega o índio de masmorra e transforma em sede de raid. Beleza. Tem um time gate. O que precisa pra aprimorar? Aí, ó. O Vatariol também quer saber. Conta pra nós, manos. Esse deve ser o repositório. Parte de PvP e DG no item Mítico. Bota o ferro. Não, mas só de ter essa possibilidade... Já tomou. Só de ter essa possibilidade de você transformar a parte do set, velho, em Mítico. Nossa. Até anima, hein, velho. Mas tem que jogar igual um condenado ou pode jogar de boa? Você tem que fazer a 15 da semana. Isso. É uma parte por semana. Já tem duas. E vai acumulando. Bom dia, Nânia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certinho? Nossa, o que é pra fazer aqui? Cara, eu tô achando bem bonita essa vibe de Zeret Mortis. Tô gostando, viu? Olha, os lugareszão bonitão. Minha cabeça pegando fogo. Já dizia o Alok. Fuego. Se pegar o item do baú e gastar uma moeda nova que dropa a rodo, tu mesmo, Rul, já pode pegar duas peças do set só. Calma, eu só posso pegar duas partes do set e transformar em Mítico ou eu posso pegar duas partes do set e utilizar da maneira que eu quiser? É que essa semana eu não fiz nenhuma pedra ainda com esse personagem. Acabei de colocar ele nos 60, né? Ah, eu escolho a parte que eu quero aprimorar. Por exemplo, eu posso aprimorar a arma tranquilamente. Tá bom, pegar esse bichinho aqui. Qual que é a boa? Eita, porra! Montei no porquinho. Olha o porquinho de Zeret Mortis. Ah, eu peguei o cacara cinza, mano. Eu queria o dourado. Não, é só o set. Vocês não me deixam sonhar, chat. Pode crer, Léo. O sepulcro guarda segredos que podem servir para refazer o próprio cosmos. O carcereiro não pode entrar ali. Talvez já seja tarde demais. Olha ali. Os gorgiundos estão atacando. Faz uma Mítica normal. Ou mais. Aí tu dropa um torso e uma cabeça. Aí tu vai lá no lugar e transforma em tier 7. Rapaz. É tudo aqui em Zeret Mortis que faz essas transformações, né? O refúgio fica logo adiante. É onde está meu povo desterrado. É, provavelmente vai ser nesse refúgio aqui que a gente vai liberar agora então para fazer as transformações, né? Puts, eu queria uma montaria que combinasse mais com o lugar, velho. Olha o refúgio. Chegamos. Pode transformar tudo menos a arma. Nossa. Calma aí, ô. Pelagos está atrasado. É o Rubinho. Os tier 7 são cabeça, ombro, torço, pulso e mão. Hum. 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 Então pode transformar tudo isso. O que é isso? Mais trevas do castelheiro. As forças deles é carne e refúgio. Somos aliados. Eu sou Pelagos, do Bastião. E este é o Caminhante da Gorgia. Caminhante da Gorgia. Alma que caminha? Impossível. É só um truque para nos fazer baixar a barreira defensiva. Alma que caminha. É... Eles espantam porque a alma geralmente voa, né? Alma que caminha. Essa parada que a Brisa colocou é muito massa. Eu mesmo nem pisei em raiz normal ao heróico. Já estou com quatro pés de tio heróico e mítico. Caraca, moleque! Aí sim, Blizzard. A gente acertou uma, porra! Chegamos em Órbos, em Bucado Carcereiro. É isso. Nós é amigo, porra! Ah, dá as missões aí pra nós. Vamos fazer tudo. Qual que é o NPC, rapaziada? Ele está aqui? E agora o Carcereiro está... Você tem dúvida de que podem estar certas quanto ao caminhante também? Faça dessa instalagem celular. Vale a pena? Não me deixe levar por arrombos e caprichos, como o Kirin ou o Infine. Aqui, ó. Tem uns malucos aqui, uns vendedores, ó. Muda o status quando aprimora. Putz, vocês estão me hypando. Não é isso, cara. Se esse ser mortal for mesmo um caminhante da gorja. Eu jamais questionaria as profecias dos primos... É, só tem, tipo, um NPC aqui. E aí, Ferreiro? É você que é o homem? O homem dos aprimoramentos? Não é também, né? Aqui, ó. Tem uns baguio desse aqui. Uns forjador. Que isso? Ah, brinca com o Xeret Mortis. Tem portais que você pode utilizar os portais pra navegar aqui dentro, mano. Nem a pau que é isso. Pra gente que gosta de out, dá pra trocar... Não, mano. Não dá. Não dá. Não dá pra trocar. Nossa, um... Rola bosta aqui, mano. Que isso? Vamos lá, galera. A gente vai ter que matar esses bichos aqui. Não posso voar. Posso? Ah, não posso. Não posso não, mano. Aí, ó. Ou eu devo ter que fazer quest ainda, né? Nossa, apertando os botões todos errados aqui. Ah, eu tô sem o talento da sindragoça. Cuspe fogo, velho. Gelo. Gelo. Mori, guys. Vai, segura. Ai. Acho que é por isso que chama Xeret Mortis, né? Que vai ter várias mortes. Ah, na campanha 4 barra 7, acho que libera voo. Nossa, 7. 7 de 7 a campanha, meu Deus. Não, mas isso aqui a gente vai fazer tudo em live, mano. De boas demais da conta, só. Eu não posso... Eu esqueci que com esse DK aqui eu não posso puxar muito o bicho, mano. Eu tô quase virando Blood. Só pra poder fazer a... Fazer mobar bastante bicho. Fazer as missões, tá ligado? O Blood aguenta muita pancada. O Gélido é 2 hit e o capoto. Daí tem 2,36 no baú. Conforme tu vai jogando, vai dando upgrade pra 2,52. Tá porra! Ó, a Blizzard deu uma reganhadinha nas pernas aí, né, mano? Pra poder dar os itens pra nós. Qual que é o cap item level hoje, galera? Vai lá comprar 2,62 item baratinho. Baratinho? E aqui a gente vai poder ter dois lendários, né? Detalhe, eu não tenho nem o primeiro lendário ainda. Como é que eu vou fazer o segundo? Nossa, eu tô indo aonde, véi? Ê, lasqueira. Quer formar item lá em Zeret? Nós vou pegando... Ah, não precisa, mano. Eu quero jogar, tipo, passar uma dificuldadezinha, tá ligado? Se não, se eu jogar e ficar fácil, aí eu vou desanimar. Eu quero construir esse personagem aqui direitinho. Mas brigadão, Renê. Valeu mesmo pela sua oferta, meu querido. Brigadão, velho. É que assim, como eu tô voltando agora, se eu jogar a parada e ficar facião, aí eu vou desanimar. Certeza, me conheço. Eu acho que eu vou colocar esse DK aqui como... Pegar uma arma de duas mãos, velho. Eu não sei qual que é melhor pra DK Gelido, se é Two-Handed ou One-Handed. Mas eu acho que eu vou colocar a Two-Handed. Aí eu vou transmoglifar a Frostmourne ali e já era. Pô, tô no burst. Tô no burst, dá pra puxar mais gente. Caralho! Quem que tá falando comigo? É o Remo! Mano, eu tô falando Renê toda hora. Ele já tá confundindo, mas eu já acostumei. Remo, desculpa, velho. Nossa! É porque eu li Renê ali em cima e ficou na minha cabeça. Renê, Renê. Aí toda vez que você fala, eu acho que é... Nossa, desculpa, velho. Desculpa mesmo. Agora vai dar certo. Tá com cores diferentes aí. Vai dar pra... Nossa, mano. Olha aí pra você ver. Nossa, mas calma aí, jovem. Domingo de manhã, né, velho? Tem um descontinho. Fala, Matheus. Desculpa, velho. Oh, desculpa, mano. Eu também tenho um fator desacostumado a fazer live, tá ligado? Vai, mó cota. Que eu não faço stream pra um milhão de pessoas. Olha o tanto que eu apanho de decafrost, velho. Nossa, eu vou usar com carapaça. Oh, eu tô dropando. O que é isso aqui? A... A... Oxi. O que é isso, mano? Versatilidade e maestria. O que é isso? Eu posso usar isso? É decamago agora? Nem fudendo que eu... Isso aqui é coisa de mago, não é, mano? É arma de heal. Ah, tá. Beleza. Caralho, por que eu posso usar isso? É porque eu tô apanhando tanto que eu preciso usar uma parada de healer. Nossa, mas aí cagou minhas skills tudo. Jesus. Não, 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 não. É só dar status e não dando, é, beleza. Abortar missão, mano. Abortar missão. Vamos sacri... Vamos puxar o bichinho aqui. Nossa, eu devia ter puxado o... Meu escudão. Escudão do poder. Vou falar Nave em Shelby, beleza, mano? Bom dia. Cara, mas é estranho o DK conseguir equipar aquela arma ali, né? Diferentão. Ô, bicho, morre aí, meu compadre. Aí. 13 de 13, mano. Deu bom. Deu bueno. Você não precisa voar pra... Tu pode trocar os conduites e soulbinds. Eu não preciso voar. E se eu equipar? Por exemplo, eu tenho uns conduites aqui. Eu posso ativar eles? Não, né? Conduites e soulbinds. Onde que troca os companheiros? Onde que troca isso mesmo? Ah, tem uma forja pra fazer isso. Beleza. Beleza, mano. Bota fé, bota fé. Aí é da hora mesmo. Caraca, a Blizzard fez bastante coisa pra poder ajudar o jogador que tá chegando agora no final da expansão, hein, velho? Mas geralmente é assim. Quando chega mais no final da expansão, a Blizzard abre um pouquinho as pernas. Pra quem joga desde o começo que pega o sofrimento lascado. Fala, Viserion. Como é que você tá, mano? Bom dia. Seja bem-vindo. Galera que tá assistindo o vídeo aí, pós-live. Obrigado também pela presença. Tamo junto. Pra galera que tá aqui na stream, mano. Eu tô gravando isso aqui. Porque como as minhas primeiras impressões de Zeret Mortis... Aí eu tô gravando pra postar pra galera do YouTube também. Pessoal que não acorda cedo no domingo, né, mano? Se acordar cedo no domingo... Ó, Vidim, 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 Vidim. Esse pelados aí é muito esquisito. Ó o homem aí, ó o homem. Esse tem que acertar uma, cara. Esse tem que acertar agora. Caralho, mas tira a máscara pra falar, mano. Tá muito baixo. Que bicho feio e esquisito esse aqui, né, mano? É uma torre com foguinho na cabeça. Eita. Qual que é daquele olhão ali dos Zerets? Parece ser o Destiny, mano. É o... O Viajante, tá ligado? Quem jogou Destiny aí, ó. Não parece o Viajante? No BFA... Ralei pra pegar a Rassiliada e no final fazia uma Crash liberável e peguei exaltado tanto na Horta quanto na Leandro. Mano, é foda, véi. É foda. Acha que a expansão nova é a classe que você tá pra lançar? O que acha? Mano, eu gostei da expansão. Gostei de mudança de interface. Gostei da questão de você ter uma montaria, um dragão que você vai customizar com todas as maneiras que você quiser. Gostei da novo sistema de profissão. Achei muito fera. Nossa, tem um bichão aqui. Novo sistema de profissão. Brabíssimo. Agora eu acho que vai dar ânimo de você fazer profissão, tá ligado? Mas eu não gostei da classe nova, mano. Talvez eu mude de ideia a respeito disso. Mas a princípio eu não gostei da raça nova, não. Nem da classe. A classe, talvez. A raça horrível. O que eu vou fazer aqui? O pórtico. Ah, eu sou o Zika, né, mano? Aí, ó. Se não se abrir pra mim, acabou o jogo. É uma lagartixa, mano. Cara, o único problema que eu tenho com o dragãozinho novo é que ele é cumprido, velho. Ele é cumprido totalmente. É um dragão que fica assim, ó. Aí, eu não gostei, mano. Tá ligado? Só isso, só. Oi, Tata. Bom dia. Obrigado pelo fo... Ué, você perdeu sua conta, Tata? Eu tenho tanto... Pra lhe falar... Mas com palavras... Não sei dizer... O carcereiro... Tá lá em Zerete... Querendo Tobas... O único problema é que vai demorar ainda. O que que vai demorar? Ah, não vai. Vai ser lá pra... Um ano, né? Esse ano vai lançar o... O Lich? O Lich Rei? E aí, ano que vem, vai lançar a nova expansão. E o Lost Ark Huli deu uma parada boa, viu, velho? Lost Ark não... Lost Ark é uma segunda profissão, é complicado, né, mano? Nossa... Acho que eu vou pegar essa massa de duas mãos, velho. Eu acho que eu vou jogar de two-handed, mano. Eu não sei se é o mais indicado, mas como eu não sou pro player mesmo, foda-se. Nossa, bem que esse machadinho tá legal. E aí, guys? Vocês que são o DK Gélido aí, vocês jogam de quê? Vai, cambada! Olha quem tá aqui! Oi! É... Viu o Match Huli? Jogo de Hunter, mas acho que não... Sério, eu entendi que ia poder. Oi, tô tentando baixar o Shadowlands e uma conta alternativa com a minha conta principal já tem o jogo. Ah, entendi, tá, tá. Nossa, vai ajudar demais, viu? Se você conseguir, vou ficar muito feliz. Muito obrigado. Porque... Ontem a gente tinha conseguido seis pessoas pra jogar o Ride Shadow Legends. Só que, infelizmente, eu esqueci de clicar Start Campanha. Galera, quem puder, mano, por gentileza. Clicar nesse link aqui, ó. É... Ride. Nesse link aí. Baixar o jogo e jogar o tutorialzinho no seu PC. Se você estiver aí no PC, eu acredito que no celular também dê. Vai ajudar demais o canal, velho. Abater essa metinha de cinco... Cinco players aí. A gente tá com uma promoção paga do Ride Shadow Legends. Ah, tá, tá. Falou do... Acabou de falar aí. Eu tô aproveitando a deixa pra poder falar pra vocês. Eu uso de duas mãos também, hooligans. Se é bom, já não sei. Ah, então é two hands. É nóis, é nóis. É nóis, Renê. Two hands is the power. Ó o tanto de gente, mano. Ó o boi... Nossa. Caralho, você tá grandão. Por que você tá... Por que eles estão desse tamanho, mano? Eu quero... Eu quero pegar essa... Cadê aquela água viva que passou aqui, mano? Vocês viram a montaria de uma água viva dourada? Acabou de passar por aqui. Não sei como faz pra pegar, mas já quero. Sim, eu voltei com meus aliados. Eu fui buscar a galera. Eu... Eu conheço o Maicão. Tem que pescar um boss. Oh, fuck. Muito difícil. Caralho. Ah, velho. Isso é muito difícil. Vamos deixar pra próxima. Olha lá, ó. Duas mãos, mano. Vamos pegar essa massa, massa aqui de duas mãos. Só que aquela é verde, né? Pronto. Nossa, mas que feio que fica, mano. Esse bambu nas minhas costas. Boa. Apertei a skill. Nossa, 0.1% de chance de pegar a isca. Ok. Olha... Da hora que os itens das quests vão me dar equipamentos melhores do que o PVP que eu tava farmando. Ok. E essa ajuda lendária que eu fiz é pra pegar... Nossa, mano. Uma missão. Dá um item 233. Vai pro inferno. 156% de melhoria só. Se liga. Fala, Sr. Animal. Bom dia, cara. Como é que você tá? Tudo bem? Mano, uma missão, velho. Ah, os dois dão o mesmo item. Muito bom. Legal. Legal que dá pra equipar. Você põe uma luva em cada mão. Ajuda a lendária. É aqui que eu vou pegar meu... Eu posso pegar o segundo lendário antes do primeiro? Nossa, deixa eu pegar essa montaria de gato, mano. Essa montaria de gato é muito bonita. Só não sei onde que ela tá. Como aqui a gente não pode voar mesmo? A gente usa o gatinho, né, mano? O gatinho. Ah, é a passiva, né? Ufa. Olha o tanto de missão, mano. Meu Jesus, Kriber. Um prover pelo... Cara, eu... Eu acho que eu vou fazer as principais pra gente poder fazer a campanha e depois eu volto fazendo secundária, mano. Porque... Jesus, né? Toma conta do ser. Então, de missão secundária ali. O ruim de jogar Play e jogar... Jogar aqui no PC... O WoW, no caso, é que eu tô acostumado a jogar no Play e fazer todas as missões secundárias dos jogos. Porque eu quero platinar, né? Agora aqui não tem mais essa necessidade. O que é que é pra... É pra matar esse bicho, tadinho! Ah, mano. Ele tá tão quietinho, cara. Será que não tem outra alternativa? Deu até vontade de jogar de novo, baixando. Opa! E esse cara aqui? Chega mais, chega mais. Vamos... Let's play together. Mano, eu vou ter que te matar só porque você... O cara chegou me botando uma corrente, velho. Toma aí, 2K! Agora eu tenho massa de duas mãos. 4K! Meu Deus, velho. Já melhorou. Melhorou, Renê! Caraca, mano. O cara tirou minha aceleração completamente. Completamente. Os afixos tão legais essa season também, mano? Ó que legal. Ó que legal. Ah, eu vou ter que matar vocês, bichinhos. Desculpa aí, mas... É pra missão. Saudade da época que eu dava 2 hits no bicho, o bicho capotava, velho. 1 de 15. Eu vou ter que matar 15 desses bichos. Enia. E se acender esse braseiro aqui? 1 de 8. Ok. Incenso. Eu já quitei faz um mês porque morri fora do mapa e não conseguia voltar a vida. Ah, quando é assim você tem que entrar lá no bagulho da Blizzard, mano. E pedir pra realocar o personagem. Quando dá esse B.O. Aí. Húlio, tá em qual servidor? No Ares 52, mano. Eu jogo no Ares 52. O Ares 52 agora tá muito da hora e tal. Mas... Nossa Senhora. Mas quando lançar a expansão, eu não quero nem ver. Morri. Ah, velho. Não deu nem tempo de usar a carapaça. Caraca, os bichos aqui são pesadinhos. Não dá pra fazer Big Pulse. Big Pulse. Ganhar em vir por 40 segundos e correr feito um cavalo. Ganhar 15% de hate, 15% de dano e menos 200% de redução de recarga. Peraí, o que você tá falando, mano? Tu escolhe entre esses buffs. Ah, tá. Ganhar em vir por 40 segundos. Bobagem. Invisibilidade, não sei o quanto que seria útil. 15% de hate. Esse, é esse, é esse, é esse. Esse é bom. 15% de hate é vida, hein? Nossa Senhora, galerinha. Soneirinha. É, então. Vantagens e desvantagens em reinos grandes. Mas eu acho que quando lançar a expansão, quando começar a expansão, eu vou jogar no... Nemesis, mano. Eu vou começar a expansão com o personagem do Nemesis e depois eu... Porque senão eu não vou conseguir logar. E como eu só tenho a parte da noite pra jogar... Se eu jogo na parte da noite, muito provável de eu chegar e não dar tempo... Ah, vou colocar na fila. Eu chego de serviço 6h30. E aí eu coloco na fila, vou conseguir jogar só 11h da noite, tá ligado? Por aí. É triste. Olha... Nossa, eu tô sem aceleração, velho. E olha aí que a massa ainda tá dando aceleração. Ah, eu tô esquecendo disso aqui, ó. Vai, 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 vai. Puxei dois shields aqui pra eu poder dar uma segurada na onda. Ai, sacrifica o pet. Porque o pet do DK, ele é muito bom, mas é muito bom pra sacrificar. Beleza. Só pra fazer essa missão aqui de matar esses bichos logo. Eu tô sentindo que tá faltando dano, mano. Olha aí. Mano, eu vou fazer um teste aqui. Como agora a gente tá de two-hand. Nossa, olha o tanto que eu apanho, velho. Calma, vamos fazer um teste aqui. Vamos mudar pra Blood. Osvir dá 15% de aceleração. Melhor raça, não sei o que, galera. E 99% das vezes de Ur. O que que é Ur? Então, acho que a Ali volta a ficar quente. Nossa, cara, isso perdi o rumo da conversa, Suzei. Por que que eu tô 200% de redução de recarga nas habilidades? Nossa. Mudou tudo o miaski bind, mano. Porque eu instalei o controle. Puts, grila. Pera aí, rapidinho. Qual que é a outra habilidade de correr mesmo? É que tem um bichinho... Ah, eu acho que eu não tenho. É talento. Você spamma um botão sem CD. Não, beleza, mas e aí? Como é que eu faço pra spamar um botão sem CD? Vamos lá, vamos ver o Blood. Quanto que eles batem no Blood. Eu vou demorar mais pra matar, mas eu acho que pelo menos eu vou... Eu consigo. Faz tempo que eu não jogo isso aqui. Nossa senhora, mas apanha também, viu? Ai, Jesus. Mentir. É por causa desse bichão grandão. Ele é Elite. As skills tão tudo diferente, mano. Vamos usar um defensivinho. É, o Blood dá pra segurar um pouco mais a onda. Olha o tempo que demora pra matar o bicho, velho. Ufa. Eu tenho que colocar as skills nos mesmos lugares que estão no outro personagem, velho. Senão... Ah, por exemplo, isso aqui. Isso aqui não é ali, não. Isso aqui... Nem sei onde que tava essa skill. Tempestade de óssea. Pode ser aqui no chão. Usar um fiozinho. DK Blood é na insistência, mano. É no... Ou de boa, dá um daninho em área. Eu acho que vai ser melhor pra nesse começo agora fazer as missões, velho. De Blood, será? Dá pra gente mobar mais, mano. Deu 15. Renê Lobo 1998 assinou por 4 meses. Salve, salve pra galera do YouTube pela aliança Rosto de Leão. Rosto de Leão. Leãozinho da aliança. E aí, Renê? Muito obrigado, mano. Valeu. Obrigado aí pelo seu primezada. Tamo junto demais da conta, mano. Valeu demais pelo apoio aí, pela força. Sei que você tá sempre acompanhando a galera do YouTube aí. O pessoal do WoW pra poder dar aquele help. Obrigadão. Tamo junto demais, velho. Beleza, terminamos uma missão, mano. Agora tem que queimar os incensos. Vamos queimar os incensos pra agradecer o Renê, mano. Queimar os incensinhos. Renê. É o Renê ou é o Remo que deu o prime? Que esse cara. Já pensou você deu o prime, mano? Você deu o prime, Renê? Eu falo obrigado, Remo. Tamo junto, mano. Aí, quando vieram o Renê. Tava tentando vincular a conta que faz tempo que tava desvinculado. A conta da Twitch com o do... Do... Do Amazon? Não sei. Cadê, velho? Eu não tô vendo mais braseiros. Ali tem mais um aqui em cima. O bom é que esses bichos, eles não atacam, mano. Eles são safe. Ah, meu ovo. Meu ovo que é safe. Tá todo mundo atacando. Ah, é porque eu acendi o braseiro, eu acho. Não, suave, mano. Ô, louco. Brigadão, velho. Brigadão mesmo. Ó, protocarni. Pegamos uma protocarni aqui. Deixa eu... Ah, não tem como subir ali pra poder pegar aquele ponto de voo? Queria, hein? Eita, porra! Que que é isso, mano? Ah, deu... Raid, deu certo. Foi, Tatá? Tatá, deu certo. Ihu. Nossa, esse é o som do negócio do Raid Shadow Legends, mano. Obrigado aí. Eu acho que foi a Tatá que criou com a conta nova. Muito obrigado, Tatá. Vou só terminar essas missões aqui. E aí a gente finaliza o vídeo. Runnerzeira, muito obrigado pelo seu follow. Seja bem-vindo. A gente tá gravando pro YouTube essas primeiras impressões aqui de Zeret Mortis. E, mano, agora é só fazer as missões, né? A gente vai precisar fazer todas as missões do mapa. Mas eu acho que vai ser tranquilo. Porque como a gente tá fazendo em live, a gente vai trocando ideia. Fazendo missões e pá. E pra pitura. E dale. E let's go. Ah, não. O que que... Já assustei, mano. Pareceu uns bichos que não é do mapa. Aqui eu falei, nossa, o que que tá aparecendo esses... Bom, terminei o tutorial. Ela deve ter sido eu mesmo. Tatá, deu certinho. Muito obrigado, viu? Valeu aí pelo apoio. Mais quatro pessoinhas que baixar o Ride Shadow Legends aí pelo nosso link. Já vamos bater a primeira meta. Tá? E eu tenho que fazer também quatro horas de live de Ride Shadow Legends. Então, muito provável da gente terminar essa... Hoje, quando a gente for terminar essa live aqui. A gente vai fazer mais uma horinha de ride, pelo menos. E aí é bom que eu mostro pra vocês como é que funciona o jogo. Tudo certinho. Vamos fazer mais essa missão aqui. E a gente volta e entrega todas as missões ali na base. E finaliza o vídeo também. Tá, galera? Todo mundo que tá assistindo, muito obrigado. Se você não deu likezão aqui no YouTube, no vídeo também, puder com... Não, compartilhar. Puder deixar o likezão. Tamo junto. É nóis, que heróis. Aí, ó. E falando no link do Ride, ele apareceu aí. Pra galera do YouTube que quiser ajudar no Ride Shadow Legends também, o link está na descrição do vídeo, tá? Nossa, dor no ombro, mano. Não há perigo aqui. Ah, e é aquelas criaturinhas que falam diferente, mano. Que a gente vai tendo que decifrar o idioma delas. Não tem um bagulho assim? Olha que belezinha. Oxi. É só isso? Relatório de campo. Não há perigo aqui. Mano, que fofinho, velho. Será que dá pra rolar um print aqui? Bonitinho, 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 bonitinho. Tem que ser fora da montaria, né, mano? Quero tirar uma foto com vocês. Mas na moita, não. Aqui, ó. Aí, essa foto tá bonita. Aí, galera. Eu vou usar de thumb do vídeo essa... Essa... Essa parada. Toda vez que eu pego essa montaria aqui, parece que é minha gata que tá aqui na... No quarto. Parece que ela tá pedindo alguma coisa. Mano, como é que faz pra eu subir ali? Vou poder ativar o teleporte. Aqui, deve ser aqui, né? Ó, aqui tem um... Ah, é aqui mesmo. Nice. Tem uns negócios pra pegar. Um as-pot. Tô fazendo os pré-requisitos pra iniciar a missão do Trolls Andalari. Não é brincadeira, não é o tamanho desses achievements, cara. Mas vale a pena, viu? Trolls Andalari fica muito bonito nas... Na... Nos transmog das classes. Acho que fica bem da hora. Aí, ó. Teleporte, teleporte. Você não pode usar. Porque tem um águia na sua nádega. Pô, teleporte, mano. Que delícia, pai. Bate na águia. Ah, eu achei que era, tipo... Bate no meu microfone aqui. Eu achei que era, tipo... Entra no lugar, teleporta no outro. Mas é um ponto de voo, velho. Ah, fui iludido. Na época, mano, na época era tenso. Porque na época eu não voava, não fazia nada, né? Antes... Ah, vou entregar já, vai. Depois eu volto só pra entregar a última. Aceleração. Essa aqui dá aceleração. E essa aqui dá... Acerto crítico. Eu vou equipar... Aceleração, mano. Aceleration. Vamos ali fazer a última. Olha o tanto de missão secundária que tem pra fazer também. Vocês viram ali dentro? Vocês já fizeram tudo? A gente vai precisar subir reputação aqui também, parece, não é? Eu vi uma galera falando que tinha que mexer com reputação aqui em Zeret Mortis. Então, eu não sei. Pode ser. Bora, gatinho! E aí? Tem um maluco invisível aqui. É a missão do relatório de campo, né? Cara, brincando, a gente já tá uns 7 e 2 de item level. Fazendo missão. Vocês sabem qual que é o nível mínimo pra poder fazer Mítica Zero? Qual que é o item level mínimo? Deve ser uns 220, né? Se o mapa tá dando 230 de... Fazer missão no mapa tá dando item 230, então os caras devem estar pedindo isso aí pra poder fazer Mítica Zero. 220, ok. Ou tristeza, viu? Eu acho que... Eu ajudarei em tudo o que puder. Não, beleza, não tem, mas por exemplo, pra você entrar no grupo de alguém, você não pode entrar com 1-3-2, 1-3-5. Tá ligado? Você tem que ter um item level. Isso, empugue, empugue, né? Fala, Tarcísio, bom dia. Como faço Mítica Zero? Vou te mostrar, mano. Deixa eu só ver o que esse cara tá falando aqui. Você e o caminhante vão se infiltrar na ala leste para investigar. O diálogo já tá no máximo, mano. Tem que aumentar um pouquinho aqui, ó. Eu acho. 20. Abaixar um pouco aqui. Abaixar um pouquinho a música, eu acho. Aqui assim, aqui. Aí eu acho que o diálogo vai ficar melhor pra vocês ouvirem. Beleza, mano. Ele mandou a galera se infiltrar. Cara, pra fazer Mítica Zero, você tem que ou criar um grupo ou entrar em um grupo pronto. Você aperta a tecla I. Aí você vem em Masmorras e Raids. Grupos prontos. Masmorras. Aí você pode, pô, começar um grupo, se você souber qual Mítica você vai fazer. Qual a Dungeon, né? E aí você põe Encontrar Grupo. Aí tem, tá vendo que tem mais dois? Mais tananã, nananã. Você procura que for zero. Por exemplo, você procura aqui, ó. Ou então você digita zero aqui em cima, eu acho que vai aparecer. Tem mais dois só. O que tem no momento são mais dois. Aí você procura, por exemplo, Chaga 2. Aí você se inscreve. Se a galera te aceitar, GG. Você vai fazer com o grupo deles. Aí você tem que ir na porta da Dungeon e entrar por lá. Ou então ser sumonado, entendeu? E agora se você for criar seu grupo... Mas tem que ter algum item? Não, não. Não. É só ir na porta da Dungeon e entrar. Você tem que fazer isso aqui, ó. Você tem que clicar no seu char. Pôr Dificuldade da Masmorra. E põe Mítico. Se você for o líder do grupo. Aí se você não for o líder do grupo, o cara que for o líder faz isso, entendeu? É bem isso. Galera, vou finalizando o vídeo por aqui, então. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se puder deixar um like aí, tamo junto demais. É nóis. Isso aqui foi gravado com a galera da live. Então, um beijo. Obrigado quem tá aqui na stream assistindo com a gente. E... Logo, logo a gente traz mais vídeos de WoWzinha aqui pro canal, beleza? Forte abraço e um ótimo domingo pra todos. Tamo junto.